Por amor, Carlão é capaz de tudo. Uma promotora-chefe não pode ser casada com um bandido. Vou me entregar para a justiça. Não, é a mulher da minha vida. Patrícia desiste de incriminar o marido e não mede esforços para salvar seu casamento. Estou indo, pai. Não vou mais encher seu saco. Fica. Preciso de você. Não, seu Michele. Eu vim buscar meu marido. Volta para casa, Carlão. Hoje, pecado mortal.